Enfim, para quem tem algum tipo de deficiência visual, o que que tu pode falar para essas pessoas especificamente? Então, eu acho assim que vem muito da deficiência a determinação, né? A determinação. E assim, nós somos determinados, muitos são, nem todos, né? Porque todo lugar não tem, mas a maioria que eu conheço é bastante determinada. E assim, as nossas dificuldades, o que eu tenho em falar é que as dificuldades, tem que ser desafio, eu vou vencer mais isso, eu vou vencer mais isso. Tem que ser um desafio, senão não vai ter graça, porque dificuldade a gente vai ter todo dia, dificuldade a gente vai ter todo tempo. E todo mundo tem, assim. Eu sempre falo que esse mundo é tão competitivo, todo mundo tem que provar que é bom, mas o deficiente tem que provar todo dia que é excelente, que dá a conta e que vai conseguir. E eu acho que o mais difícil é como a sociedade te vê, não é tanto deficiência, sabe? Mas como você é visto pela sociedade, assim, é complicado, você tem que provar sempre que você dá a conta. É, é verdade. E assim, nem tá orando para a Tatiana agora, deve estar imaginando, nossa, ela entrou só por conta das cotas. Eu tenho que lembrar que a nota da Tatiana, colocarei lá para dentro, sem cota. Então, ela teve um desempenho sem consultar material, sem demérito nenhum para os outros 3.500 concorrentes, que fique bem claro. Mas só com a memória. Ela passou nesse concurso com um notaço, não precisava necessariamente das vagas lá, né, por conta do grande resultado dela. Só com a memória, gente. Eu queria ter uma memória assim. Eu não tenho, eu tenho déficit de atenção. Então, assim, eu tenho, mas eu não uso. Tá bem novinha. Mas o pessoal falando aqui na internet. Parabéns, Tati, a Sandra Machado. Muito sucesso para você, guerreiro. Vamos marcar um show exurgente. E ela falou, e chama o professor também. Mentira, ela não falou isso, não. Estou inventando. Estou aproveitando, aproveitando a oportunidade. A nossa querida colega, a família, que ainda quero saber quem que é, mas ela usa o nome família. Nos acompanha já há muito tempo. Enfim, parcerona aqui. Ela está dizendo, está encantada com a sua história. A Emanuela, e logo quero contar a história de Emanuela aqui. Não vou falar qual é o concurso que ela vai fazer, mas eu quero contar a história dela aqui. Ela está falando parabéns. A Alisson arrasa. A família está dizendo parabéns, Tatiana. Obrigada. Rosiana e Tati, cheguei para, mais uma vez, para parabenizar a Desarcadoliz, mais sucesso. Cara, a Tati falou para mim que só aparecia em, sei lá, em trabalho de faculdade e tal. Agora já vai ter canal no YouTube, TikTok, Instagram. Meu Deus. Vai ter tempo para isso. Tatiana, você chega a se envolver com, sei lá, movimentos aí de cuidado, de acessibilidade e tal? Ou está um pouco a par disso? Não, eu não estou participando de movimento, não. Maravilha. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Nem todo mundo tem que estar lá dentro da fogueira lutando de assim, de assim, de assim, de assim. Vamos lá, mais algumas mensagens. Traz o professor também, Tati, Sandrinha. Ela falou isso, eu juro a você. Ela falou isso. Me leva que eu vou. Me leva que eu vou. Tiago Dionísio, meu querido Tiago está aqui. Parabéns, Tati. E está sendo muito legal fazer essa série de lives. E para vocês também, porque vocês estão conhecendo seus futuros colegas de trabalho. Então, minha recomendação é, já formem um grupo no WhatsApp para conversar, para trocar ideia, porque, não sei, né? Só termina quando sai a nomeação, quando sai lá a homologação final. E para alguns, quando cai a primeira remuneração na conta. O que você vai fazer com a sua primeira remuneração, Tatiana? Não, nem pensei. A ficha não caiu ainda, não foi, mulher? Não, não caiu. Tu passou para 20 ou 40 horas? Fala aí para o pessoal. 40, 40. Quando teve aquela confusão, nossa, um momento que eu fiquei muito, muito... Ai, desmotivada, aí eu fiquei. Quando saiu aquela, né? Que não ia ter mais para 40 horas. Mas o meu mundo caiu, assim, eu falei, não acredito. Eu preciso de 40 horas mesmo, né? Para poder me manter com o meu filho, assim. E porque eu preciso... Eu trabalhando, eu preciso de alguém para me ajudar com o meu filho. Aí eu preciso... Eu preciso contratar alguém, né? Então, assim... Eu fiquei muito preocupada. Eu falei, não quero 40 horas. Eu preciso trabalhar 40 horas. Mas eu fui hoje e com o meu morei. É. Porque, para quem não acompanhou, o concurso saiu com um monte de vaga para 20 horas e um monte de vaga para 40. A gente fez até uma enquete e tal. E aí, tipo, a cada cinco pessoas, quatro iam para 20 horas. Quase ninguém para 40 horas. E teve uma primeira retificação no edital. Nessa retificação, eles cortaram as vagas de 40 horas. Quase todo mundo pediu o dinheiro de volta. A gente ficou assim... Gente, calma. Relaxa. Vai acontecer muita coisa. Vai ter mudança. Vai ter novidade por aí. A gente devolve. Não tem problema, não. Mas preste atenção. Faz a inscrição e tal. Porque pode ser que nós tenhamos mudança. Nós tivemos a informação lá de dentro sobre isso. De que haveriam mudanças. A informação boa é... Voltaria as 40 horas. A informação ruim é que diminuiria a quantidade de vagas. Que foi o que aconteceu. E eu falava para o pessoal. Gente, calma. Muita coisa pode acontecer. Eu acho que a Tatiana deve lembrar disso também. Vamos esperar mais um pouquinho. Você vai calmar no grupo, né? Oi? Você sempre tranquilizando o grupo. Não, calma. Muita coisa pode acontecer. Até lá. Vai mudar. Sempre chegar para tranquilizar um pouco. Lá no grupo do WhatsApp. É. É. Bem complicado. E aí, aconteceu. Reabriram as vagas de 40 horas. Só que a galera que estava estudando firme. Ou, sei lá. Deveria estar estudando. Deu uma amornada. Só foi retornar mesmo o estudo. Um mês depois. Dois meses depois. Ah, será que voltaram agora as 40? As vagas das 40 horas. Depois vão tirar de novo a vaga das 40 horas e tal. Cara, Tatiana, ela oscilava assim, junto com todo mundo. Isso. Eu fiquei desanimada, mas eu não parei não. Eu continuei. Eu falei, não, eu preciso passar mesmo, né? Depois vão conciliar a ver o que faz, mas eu continuei estudando. Normal. Parei. Mesmo triste. Pois é. Como diz lá no interior do meu Rio Grande do Norte, essa mulher é arretada. É a mulher arretada. Está no sangue. Não tem como, não. Não tem como, não. Na verdade, você tinha me perguntado antes, porque eu... Não sei se você vai perguntar ainda, porque eu resolvi fazer concurso público. Por que você resolveu fazer concurso público? Então, é porque... Ela lembra de tudo, gente. Ela lembra de tudo. É, você falou que eu ia perguntar. Eu tenho que falar, né, disso. Porque eu tenho uma amiga que ela já está muito bem no serviço público, mas quando eu estava na faculdade, eu falava, ah, eu quero clínica, eu quero clínica. Eu quero clínica. Ela falava, Tati, também, ela é deficiente pessoal, né, minha amiga? Ela falava, Tati, não ilude tanto, não, porque eu comecei a trabalhar com clínica. Eu tentei muito, mas muito. Quando a pessoa aparecia para ser atendida, né, o cliente, o paciente, enfim. E um dia, e depois falava assim, não voltava para ser deficiente, sabe? Para ela ser deficiente. Aí eu falei, não, eu vou... Aí ela falou comigo, olha, vai para público, porque é público, né? Você tem, já tem as cotas, já tem as vagas reservadas e você tem que estar lá, né? Tem que ocupar no lugar. Aí, a partir disso, ela me falando, eu falei, vou assim. E depois eu fui vendo, e vendo o relato de quem trabalha com pessoa com deficiência, que as empresas preferem, às vezes, pagar multa do que contratar o deficiente. E, além disso, eles querem deficiente, mas que é deficiente, que é cego que enxerga, sabe? Cadeirante que anda, eles não querem total. Quando é total, eles não. Primeira coisa que eles perguntam, é deficiente total? Se não for, tem mais chance de conseguir trabalhar. Se for, difícil. O mercado, infelizmente, faz isso. É. É complicado. É complicado. E aí foi uma motivação para você lutar pelo concurso público. Isso. E também eu gostei muito, né? Do processo seletivo que eu fiz lá em Betinho, eu gostei muito de trabalhar em equipe. Eu gosto de gente. Eu achei que a clínica ia ser um pouco solitária, assim. Aí eu falei, não, eu gosto de gente, eu gosto de tumulto. Gosto de aglomeração. Não, não, aglomeração não. Tumulto no bem sentido, no bom sentido, né? Eu gosto de gente.